Música Olá, o ministro do desenvolvimento agrário Pepe Vargas empossou em Brasília Carlos Guedes de Guedes como novo presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA Veja como foi a posse E neste momento fará uso da palavra o senhor Celso Lisboa de Lacerda Bom dia a todos e todas Uma saudação especial ao ministro Pepe, ao ministro Tereza, ao presidente Guedes Eu queria rapidamente dizer que, como eu já falei para os servidores no decorrer da semana passada que eu saio do INCRA tão orgulhoso quanto entrei E esse histórico não se refere exclusivamente a E essa menção, ela não se refere exclusivamente a um ano e pouco que eu ocupei o cargo de presidente do INCRA Na realidade, ela se refere aos nove anos e meio que eu estou dentro do governo federal Desde o começo de 2003, quando eu assumi a superintendência do INCRA do Paraná Depois como diretor aqui em Brasília E esse um ano de presidente Quer dizer, eu orgulhoso por fazer parte de um processo de transformação Quer dizer, um projeto de mudança do Brasil com um país mais justo socialmente E por isso que, sinceramente, francamente, eu tenho muito orgulho disso Porque pude ter oportunidade de fazer parte como gestor desse processo E por isso que eu, sinceramente, também saio bastante feliz E reitero a minha confiança, inclusive, nesse projeto Vou, muito provavelmente, voltar para a iniciativa privada Mas continuarei como um soldado desse projeto À disposição da presidenta Dilma Não como gestor e nem no governo Mas na iniciativa privada também fazendo a defesa Porque todos sabem que é um processo de disputa muito grande Para se fazer essas mudanças não são fáceis Eu digo isso porque ganhei muitos cabelos brancos no INCRA Nesses nove anos e meio E a ministra está dando risada aqui Mas ela sabe a dureza de que a gente está nesses cargos Mas eu, com muita felicidade, também saio Porque me coloquei à disposição desse projeto E tenho certeza absoluta que contribuí com ele até agora E, tendo muito claro o seguinte Quer dizer, o Brasil é um país que cresceu muito nesses últimos tempos Só que ele cresce com dois projetos dentro da sociedade brasileira Em disputa muito grande Um projeto de crescimento concentrador Excludente E a gente falando da nossa área no campo É um projeto que tem hoje uma agricultura em escala bastante tecnificada Que produz muito, contribui com a balança comercial Mas, em contrapartida, é um projeto que exclui populações do campo Que concentra a renda, concentra a produção E o outro projeto que também produz muito Que é o da agricultura familiar e da reforma agrária Que redistribui terra Que mantém a identidade cultural das populações camponesas no Brasil Que é uma diversidade enorme pelo Brasil inteiro Se a gente, eu que tive a oportunidade de andar de norte a sul desse país A gente vê A cultura camponesa brasileira é uma coisa impressionante Diversa E eu, diante disso O INCRA é um órgão estratégico Para manter essas populações no campo A partir da hora que ele trabalha, obviamente, com redistribuição de terra E por isso que tem que se pensar muito com redistribuição de terra Com a forma de se produzir E por isso que o fomento a políticas de agroecologia são importantíssimos Enfim, eu queria deixar isso claro E dizer que eu sempre me posicionei ao lado desse projeto De distribuição e de inclusão social E confesso que na presidência do INCRA a gente fez isso Nós fizemos um bom diagnóstico do INCRA Fizemos um plano de trabalho E colocamos ele em prática Sabendo um plano muito técnico, muito pragmático Envolvendo, inclusive, os servidores Envolvendo as organizações do campo E por isso, já de antemão, eu já agradeço a todos De coração, todos os servidores Pela adesão que tiveram a esse projeto Todas as organizações que entenderam a dificuldade Porque a gente sabia que não apresentaria um resultado no curto prazo Mas ele viria no pé de longo prazo E também dizer que A minha saída do INCRA hoje Ela não representa nada mais do que uma substituição de nome E que obviamente, porque eu tenho certeza Também quero deixar público Como já falei isso muitas vezes nesses últimos dias Que eu aprendi a admirar muito e considerar muito o ministro Pepe Como uma pessoa que tem consciência disso Tem posição E eu não tenho dúvidas que ele vai conduzir esse processo Do MDA à INCRA E nada mais do que estar colocando uma pessoa no INCRA Que obviamente ele tem mais afinidade Ele tem mais relações do que eu Absolutamente natural Então eu não vejo nada mais do que Do que isso Eu deveria ficar preocupado se eu estivesse saindo por corrupção Como acontece muitas vezes Ou por incompetência E nada disso aconteceu Então eu desejo muitas felicidades Não só para o ministro Pepe Mas para o governo como um todo Quer dizer, a ministra Tereza Com as dificuldades que ela deve ter ali E para o presidente Guedes agora Que possam conduzir esse processo Da maneira mais feliz possível E que possa ser vitorioso esse projeto Porque a vitória de vocês É a vitória desse público Representado por esse projeto Então obrigado a todos Servidores, movimentos A minha família que inclusive Estava aqui no dia da minha posse Está aqui também no dia da minha saída Agradeço a todos E me coloco absolutamente à disposição Do que precisarem de mim como pessoa Eu estou disposto a colaborar Muito obrigado 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 Com a palavra o senhor Carlos Mário Guedes de Guedes Um bom dia A todos e a todas Uma saudação muito especial A nossa ministra Tereza Campelo Ministério do Desenvolvimento Social Combate à Fome Ministro Pepe O meu companheiro Celso Lacerda Em primeiro lugar Eu queria dizer o seguinte É muito bom estar de volta Eu Da outra vez que Contribuí aqui com o INCRA Saí com uma sensação Que era possível Contribuir ainda mais Por isso fiz o concurso Para servidor do INCRA Porque acredito Nessa missão E acredito Nessa instituição E quero deixar essa mensagem Porque vou trabalhar Intensamente No sentido de que a missão Da reforma agrária E a instituição Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Possam estar Guindados Colocados No patamar Da construção Das políticas públicas Que o Brasil precisa E nesse sentido Quero agradecer E muito A confiança Do ministro Pepe Da presidenta Dilma Em nos dar Essa responsabilidade De poder trabalhar Para a maioria Dos brasileiros E em especial Da maioria dos brasileiros Que vivem No Brasil rural E tenho certeza De que tudo Que farei E que faremos Enquanto equipe Dentro do INCRA Terá uma melhor Qualidade Em função Do trabalho Que o presidente Celso Lacerda Fez Durante esse um ano E quatro meses Então eu quero Agradecer de público E queria pedir uma salva de palmas Ao presidente Celso Lacerda Pelo trabalho Que ele desenvolveu Aqui no INCRA Vou pedir desculpa Porque eu ainda estou Resentido de uma De uma gripe Então eu vou tossir Bastante aqui Durante o discurso E obviamente Peço a compreensão De vocês Nós estamos Vindo para o INCRA Com uma ideia Fundamental De associar A gestão do INCRA A estratégia nacional A um projeto Nacional de desenvolvimento Em execução Pela presidenta Dilma Rousseff Em especial No fortalecimento Da agricultura familiar E de todos os públicos Que vivem no Brasil rural E que se apoiam No INCRA Para ter melhores condições De viver Produzir E preservar O meio ambiente A agricultura familiar As populações tradicionais Quilombolas Indígenas Têm esse papel Cumprem esse papel No nosso desenvolvimento E é isso que nós vamos Trabalhar De uma forma mais intensa E nesse sentido Nós estamos organizando Basicamente A nossa gestão Em quatro pilares E que eu queria Compartilhar com vocês As nossas ideias Para que nós possamos Construir isso Conjuntamente Porque a minha disposição É convencê-los Cada vez mais Para a execução Desse trabalho Mas também Ser convencido Daquilo que a gente Possa achar Que seja importante Ser ajustado O primeiro pilar Da nossa gestão Está organizado Na qualificação Dos assentamentos O presidente Celso Já vem desenvolvendo Um trabalho De qualificação De integração Das políticas Mas nós precisamos Junto com O que já está Acumulado Fazer Dos assentamentos Uma bela referência De transformação De um projeto Que tem início Meio e fim Que é o caso Do assentamento E uma comunidade Rural que seja Boa de se viver E nesse sentido Essa percepção Das diferenças Entre os assentamentos A percepção Das diferentes Necessidades Ela é fundamental Para ajustarmos A nossa estratégia De atuação Mas queremos Afirmar Que para todas As famílias Assentadas Nós estaremos Trabalhando Com uma diretriz Fundamental Que é A integração Das políticas Públicas No âmbito Do governo Federal Do MDA Do INCRA E em especial Na nossa melhor Experiência Na nossa maior Experiência De integração De políticas Para a superação Da pobreza extrema Que é o plano Brasil sem miséria E nesse sentido Ministra Tereza Estaremos no dia 8 Nos diálogos sociais Que a Secretaria Geral da Presidência Da República Do ministro Gilberto Carvalho Está conduzindo Ouvindo os trabalhadores Ouvindo os movimentos sociais Aprendendo com eles Como nós podemos Acelerar E implementar Esse trabalho Que já estava sendo Iniciado Já estava em condição Pelo presidente Celso Um exemplo disso É o compromisso Do presidente Celso Com a integração Das ações Do Minha Casa Minha Vida Com a reforma agrária Com as ações Do Água para Todos Com a reforma agrária Esse é o trabalho Do presidente Celso Lacerda E da sua equipe E que nós pretendemos Empreender E ampliar Com outras iniciativas De integração De políticas Sabemos que Nem todas as famílias Assentadas E aí queria destacar Uma publicação Que saiu essa semana Do nosso Núcleo De Estudos Agrários E Desenvolvimento Rural A contribuição Do nosso companheiro Caio Contribuição do Vicente Que é servidor do Inca Contribuição do Mauro Delgrossi Que é uma análise Do censo agropecuário De 2006 Daqueles Estabelecimentos Que estavam dentro Dos assentamentos E o que que aparece De muito importante lá Que a renda média Que o valor da produção Dos assentamentos Já supera Quatro salários mínimos Quatro salários mínimos E meio Mensais De produção Dentro dos estabelecimentos Familiares O que que isso significa Gente Significa sim Que temos Assentamentos Na condição de pobreza extrema Em especial Os mais recentes Que estão iniciando O seu trabalho Mas temos muitos Assentamentos Que já estão produzindo Que já estão gerando riqueza Que já estão dinamizando A economia regional E que para isso Nós precisamos aproximar Um conjunto de políticas públicas Que não necessariamente Estão dentro do INCRA Mas que estão Fundamentalmente Soldadas Na questão Da organização Econômica Da agricultura familiar Então O PRONAF A assistência técnica Que nós estamos evoluindo Com uma estratégia Mais articulada De atuação conjunta Com o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário São a melhor referência De que nós podemos Apoiar os assentamentos Que já estão Na fase de desenvolvimento E mesmo na fase De consolidação E emancipação Socio-econômica Bem como termos Uma estratégia específica Para a pobreza extrema O ministro Guilherme Cássio Já nos falava Sobre isso Quando implementou O programa Territórios da Cidadania Quando implementou O programa Mais Alimentos E os dados Do censo agropecuário De 2006 Corroboram Essa posição Então Para esses assentamentos Na condição De desenvolvimento As nossas ações Têm que ser diferenciadas Dos assentamentos Na condição De pobreza extrema Entendo que Fazendo bem O nosso trabalho Que é levar O projeto de assentamento E as comunidades Que vivem Nesses projetos A uma condição melhor De qualidade de vida De preservação ambiental E de produção Nós teremos condições Sim De avançar Na questão Do acesso à terra Porque nós precisamos Conectar Esses dois instrumentos E mais uma vez Eu digo que Essa nossa tarefa De alguma forma Está facilitada Pelo que já vinha Sendo empreendido Na atual gestão E aqui é muito importante Nós Refletirmos De que nós estamos Num governo Que Estimula o crescimento Do país Mas com distribuição De renda E que a nossa Presidenta Em nenhum momento Tergiversou Para enfrentar Elementos estruturais Da questão Da distribuição Da renda E da riqueza E a melhor referência Disso É a redução Das taxas de juros No setor financeiro Então O trabalho Que nós temos Que fazer É mostrar Claramente Que é possível Desenvolver Um processo Forte Sereno Tranquilo De acesso A terra Mas conectado Com uma estratégia Geral De desenvolvimento Dessas regiões Então Nós conhecemos Do diálogo conjunto Da formulação conjunta Que a reforma agrária E que o acesso A terra Tem diversos objetivos Contribui De diversas formas Com o desenvolvimento Do país Mas o momento Na nossa opinião Exige Foco na estratégia E o foco É poder Melhorar As condições De vida Das famílias Em condição De pobreza extrema Seja nos acampamentos Seja Os minifundiários E nós sabemos Que tem Uma tarefa Fundamental A ser feita Fundamentalmente No Nordeste Onde se concentram 66% Das famílias Em condição De pobreza extrema No meio rural E que está O grosso Dos nossos acampamentos Também E que nesse sentido Nós devemos Olhar De forma Diferenciada Diversificada Essa perspectiva O ministro Afonso Florente Sempre nos dizia Que o Nordeste Tem um jeito De olhar Todo especial E é com esse olhar Que a gente aprendeu Com o ministro Afonso Florente Que nós vamos Desenvolver Esse trabalho Em especial No acesso A terra Queremos Queremos também Identificar Que há uma nova Dimensão Na atuação Da reforma agrária Nós trabalhamos Uma dimensão Diferenciada Nos governos Do presidente Lula E agora Na presidenta Dilma Que foi todo O tratamento Da questão De gênero O papel Que as mulheres Têm Na questão Do reconhecimento Da titulação Na questão Do trabalho Do incentivo A produção Dentro das unidades Produtivas Da valorização Fundamentalmente O trabalho Que veio sendo Desenvolvido Pela nossa equipe Do Ministério De Desenvolvimento Agrário Junto com o INCRA Agora O nosso desafio É poder trabalhar Uma reforma agrária Com uma dimensão Geracional Há uma preocupação De que os jovens Estão saindo do campo De que não tem Não ficam no campo Mas vamos pensar Que é muito difícil Convencer um jovem A fazer o mesmo Tipo de trabalho Que o pessoal Que fazia antigamente Então o que nós Temos que levar São oportunidades Para que a juventude Tenha condições E tenha interesse Em ficar na terra Ou pelo menos Desenvolver atividades Em compromisso Com aquela unidade De produção familiar Acessando tecnologia Acessando conhecimento Porque cada pai Quer ver seu filho Melhor Do que a sua situação E isso nós temos Que condições De propiciar Com políticas públicas Adequadas Então entendo Que é muito importante Nós refletirmos Sobre o papel Da juventude Na ação De reforma agrária E é essa agenda Que nós queremos Abrir de diálogo E entender Como fazermos isso De uma forma Mais qualificada Terceiro ponto Uma aguinha Muito luxo Muito luxo Obrigado É fundamental É fundamental Para estabelecer Um projeto soberano Onde nós possamos Saber exatamente O que está acontecendo No nosso país O potencial Que o nosso país Tem para produzir De uma forma pacífica Tranquila E ao mesmo tempo Estimulando Todas essas potencialidades Chama a atenção De um projeto Que também está sendo Desenvolvido Pelo NEAD O projeto Ruralidade Comandado pela Professora Tânia Bacelar Que provoca Para nós Uma reflexão Sobre As ocupações Daquilo que é rural Daquilo que é urbano E entendemos Que nós precisamos Pensar a estrutura fundiária Com essa perspectiva E nesse sentido Quero Sinalizar aqui De uma forma Muito clara Um trabalho conjunto Que nós queremos fazer Com a Secretaria De Desenvolvimento Territorial Com a Secretaria De Reordenamento Agrário Para que nós possamos Identificar esses territórios Possamos criar As condições De regularização fundiária Para essas famílias Possamos avançar Numa política conjunta Dentro daquilo Que é atribuição do INCRE E aqui tem um caso especial Que é a questão da Amazônia Aqui eu quero Assumir um compromisso Com o meu companheiro Secretário Sérgio De que o INCRE Dará todo o apoio necessário A que o Terra Legal Honre todas as suas metas Todos os seus compromissos Porque nós entendemos Que assim como Temos direitos Nas terras públicas Que são ocupadas Na Amazônia E temos que garantir O título da terra Às pessoas Também temos Terras Temos áreas públicas Que podem ser destinadas Para a reforma agrária Com assentamentos Diferenciados E esse é um diálogo Que nós vamos abrir Principalmente Com o Ministério Público Federal Como já fizemos Na época Do programa A Terra Legal Então, secretário Sérgio Conte comigo Todo o apoio Que o Terra Legal Precisar Nós vamos instituir E nesse sentido Entendemos que Também temos um trabalho Que já foi desenvolvido Pelo presidente Celso De integração Das ações do INCRE E dos bancos De dados do INCRE Com a Receita Federal Com os cartórios Com o Poder Judiciário E com o sistema De meio ambiente Para que nós tenhamos Uma base cadastral E o futuro De um sistema nacional De gestão fundiária Transparente Inovador Que permita Construir políticas públicas Adequadas A cada realidade Regional E nesse sentido Podermos enfrentar Os temas de conflitos As dificuldades As discordâncias Eventuais Que nós possamos Vir a ter E tratá-las Com muita serenidade Com muita tranquilidade Como por exemplo A definição De direitos territoriais De populações tradicionais De comunidades Quilombolas De populações indígenas Onde nós consigamos Garantir esses direitos Respeitando Os demais direitos Por fim Nós pretendemos Ter uma gestão E é o nosso quarto pilar Muito integrada Com o Ministério Do Desenvolvimento Agrário Transparente E de profundo diálogo Para construirmos A reforma agrária Que o Brasil Entende como necessária Articulada com o Projeto Nacional De Desenvolvimento E nesse sentido Nós queremos Aprofundar E ampliar o diálogo Com os movimentos sociais Um trabalho que o Presidente Celso Também já vinha Desenvolvendo Sabemos que não Concordaremos com tudo Que teremos Posições Às vezes diferentes Mas acho que um diálogo Franco e sincero Ele é muito positivo Para a evolução Do programa de reforma agrária Assim como A nossa interlocução Com os nossos servidores Com os meus colegas Do INCRA Com os colegas do MDA Em que nós podemos Estabelecer canais De interlocução E aqui eu já tinha Destacado Para o ministro Eu estava na Secretaria Executiva Do CONDRAF E acho que é muito importante Que os servidores Que as categorias Tenham assento No nosso Conselho Nacional Que é onde as grandes Políticas públicas Podem ser Articuladas E os servidores Apresentarem também As suas propostas De formulação Do Brasil Rural Que queremos Isso que já no ano Que vem Teremos a Conferência Nacional De Desenvolvimento Rural E o assento No CONDRAF Junto com Um diálogo Permanente Com a direção Acho que vai nos permitir Fluir E muito O nosso trabalho Conjuntamente Já assumiu Compromisso Hoje de manhã Quando nós fizemos Um diálogo Com as categorias Dos servidores Né ministro De ainda essa semana Sentar com o comando De greve E estabelecermos Uma agenda De trabalho conjunto Daquilo que é emergencial Já foi tratado E daquilo que é estruturante Para a nossa instituição Queria encerrar Com uma mensagem Que eu recebi Do nosso querido Ex-ministro Miguel Rosseto Ele me mandou Uma mensagem Nesse final de semana Me lembrando De uma frase Da querida Quora Coralina O que deve ser Deve ser feito Deve ser bem feito E assim faremos Muito obrigado Obrigado Ouviremos agora O ministro de Estado Do desenvolvimento agrário Pepe Vargas Bom dia Bom dia A todos Cidadãos Cidadãs Estão Presentes Nesse recinto Queria cumprimentá-los Cumprimentá-las Cumprimentando a nossa Ministra do desenvolvimento social Tereza Campelo E ao cumprimentar A ministra Tereza Eu saúdo também Todos os Representantes Dos diversos Ministérios E órgãos públicos Federais Que aqui estão presentes Queria Queria Saudar O Carlos Guedes Que assume A presidência Do INCRA E desejar Guedes A ti Sucesso No trabalho Dizer que Pode contar Com o nosso apoio Sempre que necessário Obviamente Que todos nós Sabemos Que nem sempre As condições Adequadas Ideais São possíveis Mas dentro Daquilo que é possível No momento Em que vivemos Num Brasil Que tem melhorado A cada dia Pode contar Com o nosso apoio Queria também Agradecer Celso Ao teu trabalho Quero dizer Que tivemos Quatro meses De convivência Sempre muito leal Tenha certeza Que eu tenho Muito claro A lealdade Que tu tivesse Sempre Com a administração Pública federal Com o governo Da nossa presidenta Dilma Um ambiente de colaboração Com o Ministério Desenvolvimento Agrário E quero agradecer O trabalho Que tu desenvolveste A frente do INCRA Todos nós Que aqui estamos Sabemos Que o teu trabalho Junto obviamente Com uma equipe Que ninguém Faz nada sozinho Que o teu trabalho Contribuiu Enormemente Para que milhares De brasileiros E brasileiras Tivessem A oportunidade De passarem Por um processo De inclusão social E produtiva Através de todas As políticas públicas Que são desenvolvidas Pelo INCRA E fizeste isso Com probidade Com correção Com honestidade E isso muito Nos orgulha A todos nós Que somos militantes Dessa causa E somos companheiros Inclusive de partido Então muito obrigado Celso Pelo teu trabalho Eu queria também Aqui Agradecer Agradecer aos servidores Do INCRA Pelo trabalho Que desenvolvem E dizer As entidades Representativas Dos servidores Que nós Que lutamos Pela redemocratização Do país Nós recebemos As mobilizações E a organização Da categoria Com o mais profundo Respeito Nós Sempre defendemos O direito Dos trabalhadores Lutarem Pelas suas reivindicações Sempre lutamos Pelo direito Dos trabalhadores Seja do serviço público Seja da iniciativa privada Se organizarem E lutarem Por aquilo Que eles julgam Ser importante Para o seu desenvolvimento Enquanto seres humanos E pelo desenvolvimento Do seu país E do conjunto Da população brasileira Então Nós acolhemos Com muito respeito As mobilizações O direito de greve As reivindicações Da categoria Mas da mesma forma Como Acolhemos Com respeito Também queremos Num diálogo Dizer o seguinte O governo Do presidente Lula E agora Em continuidade O governo Da presidenta Dilma Tem paulatinamente Resgatado O papel Do Estado brasileiro Para prestar Os melhores serviços Possíveis A população brasileira E para resgatar Inclusive O papel De planejamento Do Estado No desenvolvimento Econômico e social Do país Nós temos Clareza Que seja No que diz respeito Aos direitos Do povo brasileiro Em geral Seja no que diz respeito A melhorar As condições De trabalho E de salários Dos servidores Nós vivemos Um tempo distinto Do tempo Em que O Estado brasileiro Entendia Que ele tinha Que se minimizar Em que ele Tinha que Reduzir As suas funções E delegar Ao mercado O conjunto Da solução Dos problemas Do nosso país Nós vivemos Um outro tempo Um tempo Em que O Estado brasileiro Tem de fato Retomado As suas funções Mas assim como Nem todos os direitos Do povo brasileiro Em geral Ainda são garantidos Nem todas As mais justas E sinceras Reivindicações Dos servidores Também Foram atendidas E eu acho Que é papel Do governo Adequar Essas Duas dimensões Aquilo que é Necessário Atender ao conjunto Da população E aquilo que é Necessário Para prover O serviço público De melhores Condições De trabalho De salário Para atender Bem a população Então Eu queria dizer Aos servidores Do INCRA Que nós temos Toda a convicção De que dentro Das condições Possíveis O governo Da presidenta Dilma No momento adequado No momento correto Enfim Com a maior Serenidade possível Atenderá Se não todas As reivindicações Que sejam possíveis Ser atendidas E estamos Dentro do governo Todos O nosso ministério Os demais ministérios A área econômica Enfim todos Procurando trabalhar Para construir Essas questões Eu acho que todos Que aqui estamos Sabemos O quanto Nos últimos anos Houve uma evolução Positiva Em relação Ao resgate Do papel Do Estado Seja para prestar Serviços A população Seja Nas funções De planejamento Do Estado Se hoje nós temos Programas como O programa de aceleração Do crescimento Se nós temos Se nós temos Programas como O Luz Para Todos O Água Para Todos O Minha Casa Minha Vida O Programa Nacional De Habitação Rural O Brasil Sem Miséria O Pronacampo E tantos outros Programas que nós Poderíamos citar aqui É porque o governo Brasileiro O governo do presidente Lula O governo da presidenta Dilma Estão de fato Querendo retomar O papel do Estado Para construir Um processo De desenvolvimento Econômico Com inclusão social Eu acho que o nosso desafio E aqui eu citei Vários programas Desenvolvidos Por diversos ministérios Que não exclusivamente Ministérios do Aumento Agrário Ou o INCRA Acho que o nosso Grande desafio É cada vez mais Integrar Essas políticas públicas Dar a maior Transversalidade possível Para otimizar O conjunto Dessas políticas públicas Em outras palavras Eu acho que o nosso papel É trazer para dentro Da política nacional De reforma agrária Para falar De uma missão Fundamental do INCRA O conjunto Desses programas E ao mesmo tempo Colocar a política Nacional de reforma agrária Dentro desses programas Num diálogo Com os demais ministérios Para que a gente possa Crescentemente Atender os direitos Da população brasileira Que está desprovida De terra Ou que tem pouca terra Ou que está assentada E precisa De um melhor Atendimento Por parte do Estado Brasileiro Eu não tenho a menor Dúvida De que apesar Da crise A maior crise Podemos dizer A essas alturas Do capitalismo Esse capitalismo Hegemonizado Pelo sistema financeiro O nosso governo Tem procurado Através de um conjunto De políticas Anticíclicas O nosso governo Tem procurado De forma muito ativa Preservar os empregos Dos trabalhadores E das trabalhadoras Do nosso país E essa é uma questão Fundamental Se no serviço público Há estabilidade Do emprego Na iniciativa privada Não existe estabilidade Do emprego E quando há crise Muitas vezes Quem paga o preço Da crise Num primeiro momento São os trabalhadores Assalariados Então as medidas Que o governo Vem adotando Sejam medidas Que visam estimular A economia Através de diversos Incentivos Sejam políticas Macroeconômicas Que visam Construir um processo Que garanta Que a economia Preserve empregos Preserve a renda Do nosso povo Apesar de essa crise Nós podemos dizer Que o nosso país Continua num processo De crescimento Com inclusão social Continua nesse processo O que nós Queremos Guedes Que todos nós Que aqui estamos Tenho certeza Todos que estão Aqui nessa sala O que nós queremos Que o INCRA faça O que nós desejamos Que o INCRA faça Seja o ministro A ministra Seja o conjunto Do governo Seja as entidades Dos servidores Sejam as entidades De representação Dos movimentos sociais Aqui presentes Seja os parlamentares Que estão aqui Eu queria agradecer A presença Da deputada Marinha Raup Deputado Carlos Magno Deputado Delvino Bongás Deputado Assis Carvalho Não sei se tem algum outro Que eu não esteja enxergando aqui Mas se tiver Eu acho que são esses Quatro parlamentares Muito obrigado Pela presença de vocês Pela presença dos movimentos O que nós esperamos Esperamos que a direção Do INCRA Dê continuidade Ao trabalho Que visa Em última instância Acelerar Com a maior Celeridade possível A obtenção de terras Para que a gente Continue Num processo De assentamentos De famílias Que precisam De terra Porque não tem terra Ou tem pouca terra Esperamos que o INCRA Qualifique cada vez mais Os assentamentos Para que eles possam Se desenvolver produtivamente E que as pessoas As famílias lá sentadas Tenham aquelas condições De vida Mais adequadas possíveis Que se acelere O processo De regularização fundiária Porque de fato Nós só vamos dar Cidadania plena Para um conjunto expressivo De cidadãos E cidadãs brasileiras Se eles tiverem sim O direito de ter O título da sua terra E com o título da terra Acessar Um conjunto De políticas públicas Que hoje Pela ausência Do título da terra Eles ficam Sem acesso A essas políticas Queremos sim Fortalecer as organizações Econômicas Dos assentados Da reforma agrária Acho que esta É talvez Além da obtenção De terras E do assentamento É talvez Uma das questões Mais estratégicas Para a gente fortalecer A política nacional De reforma agrária Quando nós Iniciamos um assentamento Quando o INCRA Inicia Um assentamento Ele está ali Colocando Um conjunto novo De agricultores familiares Então quando o INCRA Assenta Ele está sim Colocando claramente A sua posição Da agricultura familiar Na estratégia nacional De desenvolvimento econômico Com inclusão social Nós não temos A menor dúvida De que A agricultura familiar Cumpre um papel estratégico No projeto nacional De desenvolvimento E o governo Do presidente Lula O governo Da presidenta Dilma Vem procurando Ano a ano Ampliar as políticas públicas Se a gente pegar Uma linha do tempo Nas políticas públicas Voltadas A agricultura familiar Nós vamos ver Como nesses últimos anos Essas políticas se ampliaram O PRONAF Aumentou em mais de 400% O volume de recursos Destinado Se a gente pegar Da safra 2002 2003 Até essa safra 2002 2013 Eu penso E aqui quero ir concluindo Que o grande desafio De todos e todas Que tem Claro A necessidade Da construção De uma sociedade Com justiça social Uma sociedade Onde o ser humano Seja colocado No centro Da prioridade Dessa sociedade Para o desenvolvimento Pleno De todas as suas potencialidades Para que todas as pessoas Tenham os mesmos direitos Para que as pessoas Possam enfim Construir a sua felicidade Podendo se incluir Produtivamente Podendo se incluir Socialmente Podendo desenvolver As suas maiores Potencialidades criativas Para que a humanidade Continue avançando Acho que todas as pessoas Que tem isso Como objetivo Como objetivo Nas suas vidas Nós todos Precisamos ter claro Que Quando conquistamos Uma parcela Do poder de estado E é disso que se trata É disso que se trata Dentro do projeto Que nós optamos De construir Uma transformação social Pela via democrática Apostando profundamente Na democratização Da sociedade Quando nós Disputamos eleições E por três vezes Seguidas Conseguimos eleger Um governo Com um perfil Democrático Popular Nós estamos conquistando Uma parcela Do estado Não é sequer A totalidade Do estado brasileiro Mas se nós A ocuparmos Essa parcela Do estado brasileiro Tivermos o sentido Que as nossas políticas As políticas públicas Que desenvolvermos Nessa parcela Do estado Conquistado Através da elevação Da consciência Do povo brasileiro Das lutas Do povo brasileiro Quando conquistamos Essa parcela Do estado Se colocamos As políticas públicas Num sentido De acumulação De forças Para que nesta Acumulação de forças A gente possa Crescentemente Produzir mudanças Estruturais Do estado Na sociedade Em direção A sociedade Que queremos construir Nós estaremos Cumprindo O papel Que a história Reserva Para a nossa geração E nós acreditamos Que tanto o governo Do presidente Lula Como o governo Da presidente Dilma No momento Que consegue Ter resultados Que ainda não são Todos aqueles Que nós queremos Mas é importante A gente saudar resultados Como uma redução De mais de 50% Da pobreza Uma inclusão De 40 milhões De pessoas Que saíram Dos segmentos D e E de renda E foram a classe C Quando nós temos O menor índice De desemprego Desde que a série Histórica é medida Quando nós conseguimos Fazer com que famílias Que vivem Abaixo da linha Da pobreza Passam a ter a possibilidade De se incluir Produtivo e socialmente Através dos programas Ou do plano Brasil Sem miséria Essas políticas Que nós construímos A política de valorização Do salário mínimo Isso significa O fortalecimento Da classe trabalhadora Isso significa O fortalecimento Da agricultura familiar Isso significa sim Que nós estamos Acumulando forças Junto com os segmentos Sociais Que querem Essas transformações Eu acho que Esse é o nosso desafio Esse é o sentido Do trabalho Que orientou O Celso O tempo todo Aqui dentro do Inca Esse é o sentido Do trabalho Que orienta a ação Da Tereza Lá no Ministério Do Desenvolvimento Social O meu trabalho No Ministério Do Desenvolvimento Agrário E deverá orientar Também o trabalho Do Guedes aqui Para construir Como diz o slogan Do nosso governo Um país rico Um país sem pobreza Então parabéns Celso mais uma vez Obrigado pelo teu trabalho Guedes sucesso Muito obrigado Por todos e todas Que aqui estão Concluídos os pronunciamentos Está encerrada Esta cerimônia Agradecemos a todos Pela presença Você assistiu A reapresentação Da cerimônia de posse Do novo presidente Do INCRA O Instituto Nacional De Colonização E Reforma Agrária O economista Carlos Guedes De Guedes Assumiu a vaga Deixada por Celso Lacerda Carlos Guedes De Guedes Foi superintendente Nacional De Desenvolvimento Agrário Do INCRA No Ministério Do Desenvolvimento Agrário Foi secretário Extraordinário De regularização fundiária Na Amazônia Legal E coordenador Geral Do Núcleo de Estudos Agrários E Desenvolvimento Rural Seu último cargo Foi o de secretário Executivo Adjunto Do Ministério Do Desenvolvimento Agrário Continue com a gente Aqui na NBR A TV do Governo Federal